Montagem do assento, vai pegar essa peça, essa e essa, faz o confere das peças, ok? Essa peça aqui ó, que é o parafuso, ele vai encaixar nesse trilhozinho aqui ó, tá vendo aqui? Tem um trilho aqui dentro ó, uma ranhura, que você vai encaixar dessa forma aqui ó, isso, aí aqui ele vai correr na posição que você quiser, desse jeito aqui você vai travar ó, virei ele, tá vendo? Na posição, e aí como manda a posição assim ó, tá vendo? Então você vai pegar e vai encaixar, depois que você encaixou nesse lado do trilho, você vem e encaixa aqui ó, dentro dessa caixinha aqui ó, tá vendo? Ó, você vai encaixar aqui, tem que fazer com as duas mãos, ó, encaixou aqui ó, isso aqui ó, vai ser o movimento do vaso, a distância do buraco lá do vaso, tá vendo? Você vem e coloca esse acabamento aqui ó, vai ficar desse jeito aqui ó, depois você usa essa polca aqui, você vai enroscar aqui, agora eu vou engatar na tampa pra você ver, esse eixo aqui ó, tem uma posição, tá vendo aí? Ele só vai aceitar lá no assento ó, tá vendo aqui, aqui dentro ó, então você vai encaixar ó, de forma que você puxa lá dentro ó, encaixou, entendeu? Aí desse jeitinho aqui que vai tá lá ó, aí, entendeu? Aí você regula aqui a distância de acordo com a tampa do vaso, de acordo com o buraco lá no vaso, e bota os parafusos nesse sentido aqui ó, beleza? E aí